Se uma estrela cadente cair-se agora, eu não ia fazer o pedido, deixava ela ir embora. Se uma estrela cadente... Depois vem se encarar, eu não ia fazer o pedido, deixava ela ir embora. Só quebrar, só quebrar, só quebrar, quebrar sua vez, no estado de rio, depois vem se encarar. Música Música Música